E nesta sexta-feira, o advogado de Mauro Cid desmentiu a Globo News. A emissora informou seus telespectadores de que o tenente coronel teria envolvido o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais no caso da suposta venda de joias. Em um áudio, César Bittencourt negou a informação e garantiu que no depoimento de Cid não existe nenhuma acusação e corrupção contra Bolsonaro. Olá, Camila, tudo bem? Desculpa, eu estou estarecido com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no Cid. Acusações ao Bolsonaro que não existe. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando Cid contra Bolsonaro. Bom, Alexandre, ontem o tenente coronel Mauro Cid prestou depoimento à Polícia Federal. E segundo informações, o Mauro Cid teria respondido às perguntas dos agentes da Polícia Federal. Mas nós aqui, pelo menos da Revista Oeste, não tivemos acesso a esse conteúdo, a detalhes desse depoimento que foi veiculado pela outra emissora. Paula, eu tive uma excelente escola de jornalismo no Jornal do Brasil por uns 10 anos, nos anos 70. A gente aprendeu a desconfiar de fontes e não ser ingênuo. Ingenuidade é um pecado capital de jornalista. Provavelmente, o pessoal tinha uma fonte lá na Polícia Federal e a fonte transmitiu aquilo que ela achava. Ela quer mostrar importância e se sente muito importante quando aquilo que ele transmite para o repórter acaba entrando no ar como se fosse verdade. Eu imagino que seja isso. A vaidade da fonte e o interesse político da fonte também. Então, puseram na boca de Mauro Cid coisas que ele não disse em nenhum momento. Mauro Cid falou de tudo o que ele trabalhou para Bolsonaro. Pagamento de contas, como eu vejo, desde que eu estou em Brasília, o ajudante de ordens do presidente da República fazer. O ajudante de ordens paga as contas do presidente, paga as contas da primeira-dama. O ajudante de ordens é uma espécie assim, vamos usar, valer de chambo. Faz tudo o que o presidente não pode fazer, que a primeira-dama não pode se expor, talvez. E ele fez. E assumiu tudo. Não envolveu o nome do presidente, não envolveu o nome de generais. E, de repente, isso vira jogado assim no ar pelo país inteiro. Uma falsidade. Eu fico envergonhado porque eu também lecionei jornalismo na PUC, no Uniceum. Dá uma vergonha danada nisso. E depois, olha só, aqui em Brasília a gente está toda hora em contato com as pessoas. Ontem foi com o ministro do Tribunal de Contas da União. E anteontem com o ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça me chamou a atenção, além de tratar do juiz natural, que seria um juiz de primeira instância para cuidar desse caso, da Justiça Federal, ele mostrou o inciso 34 do artigo 5º da Constituição, Cláusula Petra. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia, combinação legal. Existe alguma lei falando de presentes? O ministro do TCU me disse, inclusive um ex-presidente da casa, me disse, há normas, mas não há lei. Aí eu perguntei a eles, a República Federativa do Brasil usa relógio? A República Federativa do Brasil usa colar? Por que não perguntam então para o doador se ele deu para a República Federativa do Brasil ou deu para a pessoa, quis homenagear a pessoa? Isso está lá no fundo dessa discussão. Mas, sobretudo, no que aconteceu hoje, é de dar pena. É de dar pena, porque ingenuidade, talvez não seja ingenuidade, talvez seja uma má intenção admitida, mas é uma pena. Que isso contribui para a perda de credibilidade da mídia em geral e que vai levar décadas para recuperar. É uma pena. Pois é, Silvio. Nesse caso, vamos lembrar aqui que há duas semanas atrás, uma reportagem da revista Veja teria dito que o advogado de Mauro Cid disse que o tenente coronel iria fazer uma confissão, iria responsabilizar Bolsonaro pela venda de joias, fato que não aconteceu. No dia seguinte, ele veio a público para dar uma outra versão do fato e agora nós temos aí esse áudio que circulou explicando mais uma vez essa versão que está sendo veiculada na mídia de que ontem no depoimento da Polícia Federal o tenente coronel Mauro Cid teria aí responsabilizado Bolsonaro. Ana. Olha, eu não tenho nem lugar de fala diante de dois mestres, né? Como o Alexandre Garcia e o Augusto Nunes, né? Craque Silvio Navarro também, tantos anos aí na imprensa. É uma vergonha. É uma vergonha. É por isso que a gente pede sempre aqui, todos os dias, para que você aí do outro lado assine a revista Oeste porque tudo que discutimos aqui de segunda a sexta durante duas horas praticamente, você não vê em absolutamente lugar algum da mídia mais. A mídia voltou a estar de joelhos para um sistema que está disposto a gastar o nosso dinheiro para comprar notícias, para comprar narrativas, para comprar manchetes, pois aqui na revista Oeste não tem isso. Aqui não aceitamos dinheiro de empresas estatais, aqui não aceitamos propaganda de governo, não aceitamos ajudinha de partido, não aceitamos sequer sugestão. Aqui vivemos por exclusivamente o jornalismo independente que só acontece e está de pé, tanto no site da revista quanto todos os dias aqui, na nossa grade que só vai aumentando agora, exclusivamente porque vocês estão aí do outro lado assinando a revista Oeste. Hoje de manhã, mais uma vez, eu abri ali um dos grandes canais de notícia e passando, dando aquele ampaçã das manchetes de norte a sul, leste a oeste do Brasil, Diário de Pernambuco, manchete tal, Estado de Minas, e mais uma vez, nada, absolutamente nada sobre as imagens apagadas do fatídico golpe do algodão doce, nada. Muito pelo contrário, falando sobre a viagem do Lula, a décima viagem, décima primeira viagem do Lula para fora do Brasil, como se fosse a coisa mais natural do mundo, noticiano 38º Ministério, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É por isso que aqui, reafirmo, nós precisamos de você, porque aqui não tem narrativa, ou como Augusto sempre coloca, não tem a instituição, falou, ou a Polícia Federal, não. Jornalismo sério. Um jornalista ouviu uma fonte, e a fonte disse, mais uma vez, é uma honra estar aqui, no meio de tantos mestres, Augusto, Alexandre, Silvio, tantos anos de janela, e hoje a gente tem que acompanhar uma imprensa vendida e de joelhos, beijando aí o anel de um sistema corrupto. Augusto, vale só reforçar então que ontem o tenente coronel Mauro Cid prestou depoimento à Polícia Federal, o conteúdo desse depoimento não foi divulgado. E aí agora o advogado do Mauro Cid divulga esse áudio, dizendo que ontem, no depoimento, que obviamente ele esteve presente para acompanhar o seu cliente, Mauro Cid, disse, aqui entre aspas, vou ler novamente, que não há nenhuma acusação de corrupção contra Bolsonaro em relação ao depoimento que foi dado ontem à Polícia Federal. Olha, nós aqui, Alexandre, Silvio, eu, aprendemos que, primeiro, não existe, no caso de um jornal, uma revista, não existe a edição sem erros. Algum erro vai acontecer. Até erro de revisão, pequeno, algum detalhe ali, mas um erro acontece. quer dizer, o jornal, sobretudo o jornal sem erros, é uma miragem, mas que deve ser perseguido o tempo todo, como se fosse viável. Você tenta não errar. Havendo erro, você não tem compromisso com erro. Por mais constrangedora que pareça a correção, você está obrigado a fazê-la. Está errado, ponto final. Corrija. Isso só engrandece. Aí o jornalista reconhece, desde que seja um erro de boa fé. Você errou. Aí nós temos um erro de má fé, que ele inventa um depoimento, que não ouviu, ou ouve de alguém uma versão que parece a ele a mais conveniente, e vai e publica como verdade. Aí aparece o advogado que esteve presente. A audiência diz, isso não aconteceu. O que vocês estão dizendo é falso. E ninguém se retrata. E nem os concorrentes. Os concorrentes antes dizem o seguinte, havendo um erro desses, você transformava em pilhéria, pilhéria, piada, gozava ou concorrenta, insinuava, pelo menos que tinha havido esse erro, que é normal, numa disputa entre empresas, jornais editados por empresas diferentes. Nem isso mais acontece. É o consórcio. É o consórcio. Eles se protegem. Os que cometem o erro não desmentem o que fizeram e os outros escondem. Então, isso é jornalismo? Não. Isso aí é a institucionalização da edição com erros, sem correção. É por isso que não param de perder leitores, espectadores, no caso dos telejornais, ouvintes, no caso das emissoras de rádio. É por isso que isso acontece, porque eles perdem totalmente a credibilidade. A Veja não se retratou como devia, da história, envolvendo a mesma fonte. E agora, a Globo News, nada aconteceu. E não há sequer um concorrente que seja menos disciplinado apontando. Olha aqui, os caras não corrigem o erro. E está lá no manual da Folha, por exemplo. Olha, é obrigatória a correção. É nada. É nada. É um produto, repito, que o Procon deveria vigiar mais de perto aí, porque é um... Tem erro de fabricação. Aí, são avarias graves aí que merecem a devolução do dinheiro pago por quem caiu na bobagem de assinar ou comprar na banca um jornal desse ou de acreditar numa emissora como a Globo News que conta tudo isso e depois, ó, não foi comigo. Pois é, Augusto, e por isso que aqui na Revista Oeste nós não paramos de crescer. Não sou eu. Quero agradecer mais de 51 mil pessoas aqui nos acompanhando ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveita para deixar o seu like, o seu joinha para a gente aqui na plataforma, para a plataforma entender que você gosta do nosso conteúdo e para que ela possa recomendar outros conteúdos aqui da Revista Oeste para você também.